Nesta temporada de 2024, o Juventus disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e novamente tentou acesso à Série A1. E o Juventus quase chegou lá, chegou à semifinal, mas infelizmente foi eliminado pelo Veloclube, que acabou sendo campeão. Mas aqui no canal, recentemente, nós mostramos como foi a chegada do Juventus pela primeira vez à elite do futebol paulista no ano de 1930. E hoje nós vamos contar a história dos outros acessos, quer dizer, das outras vezes em que o Juventus foi promovido de divisão. Veja só como é que foi, depois da vinheta, olha só. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Nós vamos contar hoje mais histórias de outros acessos do Juventus, além daquele primeiro. E a história do primeiro acesso, inclusive, você já viu aqui no canal, nós contamos. E você pode ver no vídeo em mais detalhes, mas eu vou passar aqui rapidinho para também não ficar faltando aqui no vídeo. O Cotonifício Rodolfo Crespi, Futebol Clube, que era o nome original do Juventus, estreou na Liga Paulista em 1927. A Liga era organizada na época pela APA. E o Cotonifício Crespi entrou na terceira divisão em 1927. Ele foi vice-campeão naquele primeiro ano. E no ano seguinte, ele iniciou o campeonato na mesma divisão, só que houve a desistência do Independência, que estava na segunda divisão. E assim o Crespi foi convidado a entrar no lugar desse time durante o campeonato mesmo. E assim ele foi promovido durante o campeonato de 1928. Em 1929, o Crespi foi campeão dessa divisão, que era chamada oficialmente de primeira, mas na verdade era a segunda. E assim o Crespi teve o convite de disputar a primeira divisão verdadeira, a elite do futebol paulista, a divisão principal, no ano de 1930. Mas para isso ele teve que mudar de nome as cores e passou a se chamar Juventus. A mudança de nome das cores nós já contamos aqui no canal em detalhes, como aconteceu também. E esse foi o primeiro acesso do Juventus, aliás nós contamos aqui o primeiro e o segundo, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira em 1928 e em 1930. E o Juventus se manteve na elite do futebol paulista entre 1930 até 1954, quando caiu pela primeira vez. Foi o primeiro rebaixamento do Juventus. Então em 1955 o Juventus disputou a segunda divisão, que contou com 24 clubes, divididos em 4 grupos de 6. O Juventus foi para o octogonal final, chamado de torneio dos finalistas, mas nesse torneio ele já não foi tão bem assim. O moleque travesso ficou em sétimo e a ferroviária foi a campeã conquistando seu primeiro acesso na primeira divisão de 1955. Mesmo assim o Juventus voltou à primeira divisão. E como é que isso aconteceu, hein? A Federação Paulista de Futebol aumentou a quantidade de clubes na primeira divisão e promoveu o retorno à elite dos clubes fundadores que não estavam participando dela. É assim que o Nacional, que não tinha disputado os campeonatos de 1954 e 1955, retornou em 1956. O Jabaquara, que foi o último colocado de 1955, seria rebaixado em 1956, não caiu, ficou. E o Juventus, que tinha caído em 1954, também retorna em 1956 dessa forma. E assim prevale a sua força política desses clubes. O campeonato da primeira divisão, que tinha 14 integrantes, passou a ter 18 com a volta dos clubes fundadores em 1956. O Juventus se manteve na elite por mais 38 anos, algumas vezes lutando para não cair e outras vezes fazendo boas campanhas. E também por um período não foi incomodado pelo descenso, porque não existia descenso durante um tempo. Foi na época em que houve o Torneio Palestina, que era o classificatório do campeonato. Foi nesse campeonato que o Juventus foi campeão do Torneio Palestina em 1971. O Juventus nesse tempo que se manteve na elite, mantou também grandes times, ganhou a vaga na Taça de Ouro, ganhou a Taça de Prata, ganhou também o Torneio Início, enfim. Foi um período muito rico e de permanência na primeira divisão por 38 anos, até que chegou o ano de 93, o ano em que o Juventus caiu pela segunda vez na sua história. E se o acesso de 55 aconteceu na base da canetada, é bom que se diga que foi assim, a queda de 93 também foi. Porque em 93 a Federação Paulista resolveu reorganizar a primeira divisão, que naquele ano contava com 30 clubes participantes, divididos em um grupo de 16 e um grupo de 14. Depois do término do campeonato, que foi marcado pelo Palmeiras ter tirado o seu jejum de 17 anos com o time da Parmalat, a Federação então decidiu rebaixar de uma vez só 14 times, os 4 últimos do grupo verde e os 10 últimos do grupo amarelo. Dentre esses rebaixados estava o Juventus, que havia terminado a disputa na 14ª posição e que não seria rebaixado se as regras tivessem sido mantidas. Bom, o Juventus foi para a segunda divisão, agora chamada de Série A2, foi reorganizado com esse nome. E olha só quantas divisões a Federação criou, muitas, né? E o técnico Serrão tinha nomes no seu elenco como Sérgio Soares, Sérgio Guedes, Sangalete, Márcio Grigio, Fernando Diniz, Anderson Lima, fez uma grande campanha, conquistou o vice-campeonato e o acesso, por muito pouco não foi campeão, ficou a dois pontos do Arasatuba. Mas o Juventus fez o artilheiro, o atacante Kuka. O Black, para ver se se manteve na Série A1 dos anos seguintes, chegou a aparecer até nos álbuns de figurinhas, em 97 e 98, e foi justamente em 98 que aconteceu a terceira queda. Dessa vez, demorou um pouco mais para o Juventus voltar. Entre 99 e 2001, o Juventus ficou na Série A2 e a volta aconteceu justamente em 2001, num time que tinha Marcos Denner e Alex Alves protagonistas. E no ano de 2001, com a criação da Liga Rio de São Paulo, vários times deixaram de participar do Paulistão, abrindo mais vagas para o acesso do que inicialmente estava combinado. Foi assim que o Juventus, que tinha ficado em terceiro na Série A2 de 2001, foi promovido. Na Série A1 de 2002, o Juventus nadou de braçada porque estavam faltando ali os times da elite, e assim o Juventus fez Alex Alves, o artilheiro do campeonato, com 17 gols marcados e fechou a participação na quarta posição. Excelente participação do Juventus, sem os times grandes. Mas dois anos depois, aconteceu a nova queda, aquela que se tornou famosa, muito conhecida, muito lembrada, quando o atacante do São Paulo, o Grafite, fez os dois gols da vitória tricolor, salvando o Corinthians do rebaixamento e derrubando o time da Moca. Em 2005, o Juventus montou um bom time, um time bom e barato, sob o comando do técnico Edu Marangon, e isso funcionou. Deu liga, deu certo. O Juventus voltou elite, conquistando o título da Série A2, levantando o troféu de campeão, vencendo o Noroeste na final da Rua Javari. Foi a primeira vez que o Juventus foi campeão, levantando a taça dentro da sua casa, hein? E a permanência em elite durou mais três felizes anos, nos quais o Juventus foi campeão na Copa Paulista, disputou a Série C do Brasileiro e a Copa do Brasil. Também teve a sua parceria com o Pão de Açúcar. Nós já contamos a história da parceria, inclusive, aqui. Mas em 2008, o time que tinha bons nomes no plantel caiu de produção no Paulista e foi rebaixado de volta para a Série A2 mais uma vez. Aquele foi o último ano do Juventus na primeira divisão, em 2008, pelo menos por enquanto. Os anos seguintes foram os anos do inverso da prosperidade anterior, com o Juventus amargando o duplo rebaixamento consecutivo até a Série A3, o pior período da história do Juventus no seu momento esportivo futebolístico. Nós contamos a história de todo o período em que o Juventus esteve fora da elite, quando o Juventus completou 15 anos longe da Série A1. E foi uma série de três vídeos que nós fizemos, relembrando ano a ano o que aconteceu e como o Juventus se portou e por que o Juventus não voltou a 1. Eu vou deixar os links aqui dos vídeos para você ver aqui embaixo. E embora o Juventus não tenha voltado à Série A1, nesse período ele conquistou dois acessos e comemorou com a sua torcida. Foram os retornos do clube à Série A2, após dois períodos na Série A3. O primeiro desses acessos aconteceu em 2012, quando o Juventus, após três anos, na terceira divisão, foi dirigido pelo saudoso e folclórico técnico Luiz Carlos Ferreira, comandando o time no campo o Elvis. E no contrário-gular final da Série A3 de 2012, mesmo derrotado pelo Grêmio Osasco, o Juventus subiu. Gostrano e Marília ficaram pelo caminho. Porém, a permanência juventina na Série A2 não durou mais do que uma temporada. O trabalho era frágil e não se sustentou e o Juventus voltou para a Série A3. Mas em 2015 o Juventus teve um trabalho mais sólido, um trabalho comandado pelo técnico Rodrigo Santana, na época um jovem promissor treinador, e a sua comissão técnica montou também um time ofensivo, que tinha Daniel Costa, Adiel, Natan e Gil formando um quarteto fantástico lá na frente e atrás, o goleiro André Dias se consagrando como um grande pegador de pênaltis, se tornando o ídolo da torcida pelos anos seguintes. Líder absoluto na primeira fase da Série A3 de 2015, o Juventus foi ao conegular final, e lá caiu um pouco de rendimento. E embora obteve o acesso em 2015, ficou aquele gostinho de que poderia ir além, poderia ter inclusive sido o campeão. O título não veio, mas o acesso veio, com muita festa na Rua Javari, e esse foi o último acesso do Juventus, o acesso da Série A3 para a Série A2. Quase esse ano tivemos outro acesso à Série A1, foi por pouco. E esperamos e torcemos para que o Juventus volte a esse lugar na elite no futebol de São Paulo, foi lá que ele construiu sua tradição. Tradição essa que você pode revisitar. Na exposição 100 anos do Juventus no Shopping Ibirapuera, até o dia 12 de maio, o Juventus em parceria com o Manto Juventino, com a gente aqui, preparou essa amostra que tem proféus, camisas, para você ver de perto, tirar foto, e conhecer a história do Juventus ali nessa exposição. Até o dia 12 de maio, no piso Moema, no Shopping Ibirapuera. E a gente conta com você, espera você nessa exposição. E a gente espera você também na semana que vem, com mais um vídeo interessante sobre a história do Juventus que nós vamos mostrar para você. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho